Eu tava na assistência e chegou uma mulher. Oi, Nerd, tudo bom? Tudo bom, minha senhora? Como é que eu posso te ajudar? Então, Nerd, eu sei que você é muito inteligente, muito sabido, tô numa sinuca de bico e quero que você me ajude. Vixi! Diga aí, como é que eu posso te ajudar? Então, Nerd, é o seguinte, meu menino, Júnior, ele tem 9 anos. E quando eu fui olhar no meu celular, ele tava falando com uma pessoa no celular, conversando lá com a pessoa e dizendo, ai, é mesmo, não sei o que, não acredito, não sei o que. Eu fui e tomei o celular da mão dele, quando eu olhei, ele tinha feito um pix de 80 reais pra essa pessoa. Eita, e quem era a pessoa? Então, Nerd, a pessoa disse que era uma vidente, né, e tava conversando, adivinhando o futuro de Júnior, dizendo se a menina que ele gostava ia ficar com ele, se ele ia passar de ano, não sei o que. Aí eu fui e disse, Júnior, o que você tá fazendo? Eu tô falando com a vidente, mãe, ela tá vendo o meu futuro. Eu fiquei puta da vida, peguei o celular, desliguei, não tinha mais o que fazer, né, e disse, vidente não sabe de nada, não, vidente não acerta nada, não sei o que. E acabei com a raça da acidente. Aí eu fui e olhei pra ele, disse, o que foi, o que foi que a sua vidente disse pra você? Ela disse que hoje eu ia levar uma surra da senhora. Nesse momento ele me quebrou, né, porque a vontade que eu tinha era de dar uma surra nele. Eu ia dar uma surra, mas se eu der a surra, confirma a previsão da vidente, entendeu? Aí ele vai acreditar mais ainda em vidente. Só que aí se eu não der a surra, ele não aprende. Aí eu não sei o que eu faço, não. Cara, essa foi de lascar. Mas a surra é a senhora que dá na previsão, no caso. É, no caso sou eu. Ah, pois aí tá fácil. É só a senhora pedir pro marido da senhora bater nele. Ah, é mesmo? Pois pronto, nerd. Assim que Sérgio chegar, eu peço pra ir no quarto de junho e descer o cacete nele. Não, minha senhora. Aí também não. Dá umas palmadinhas pra educar, não é espancar a criança. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. E se ficar com besteira, eu mando Sérgio vir aqui também. Não, pelo amor de Deus, desce Sérgio pra lá. Agora se eu ver esse menino pela rua, machucado ou mancando, eu falo com o conselho tutelar. Eu desafio você a fazer isso. Rapaz, a gente vai ajudar e entra em cada merda nessa vida.